Toma a rodada Gravando Essas mulheres são assim mesmo, né? Meu amor, nosso amor Retumbante Música 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 Mas só depois eu saquei Música 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 Se machucar de toda a arte de paixão. Música Grande diretor do Vergo, Roberto. Vamos lá, senhor. Estamos aqui só de passagem. Música 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 As louvices do vício Não medem sacrifícios Fazem altas baixarias Por um resto de sucesso Música 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 Pérolas da vulgaridade Música 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 Falange e pastiche, ela jamais será Marlene Dietrich, Marlene Dietrich Marlene Dietrich, Marlene Dietrich Só não visas, não visas o vício Só, 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 só não visas Não visas o vício As noviças do vício São ossos do vício Coqueluche indesejável Patronessos do insuportável Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não visas o vício Falange e pastiche Ela jamais será Marlene Dietrich Marlene Dietrich Marlene Dietrich Marlene Dietrich Só não visas, não visas o vício Só, 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 só não visas Não visas o vício Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh